Olá, boa tarde. Olhares dessa quinta-feira está começando e um dos destaques da edição de hoje é a aprovação do projeto de lei para mudar a idade de Florianópolis. Se sancionada pelo prefeito, a Ilha da Magia vai ficar 53 anos mais velha. Vamos falar sobre insegurança nas ruas. É cada vez maior o número de assaltos com facas, Selma, no estado. Um perigo aí, vamos ouvir opinião de especialistas sobre isso. E eu vou conversar com uma advogada que está advogando em causa dos homens e mulheres transexuais. E veja ainda que a crise afeta uma das maiores feiras do sul do país. A EFAP de Chapecó foi cancelada este ano. Excesso de trabalho, excesso de atividades, excesso de preocupação, excesso de informação. Acabam nos levando a ansiedade exagerada. Uma entrevista sobre este transtorno considerado o mal do século na edição de hoje. Um desafio no gelo. A nossa equipe entrou na pista de patinação para mostrar como este esporte pode ser divertido e ajudar a aquecer nos dias frios. Hoje a nossa equipe aceitou um desafio diferente. Eu e o cinegrafista Ronaldo Silveira viemos conhecer a instalação de uma pista de patinação do gelo aqui no Shopping da Capital. Vem com a gente que a gente te mostra todos os detalhes. Muito legal. Você vai ver também que as candidatas ao MIS Santa Catarina já estão em Itajaí. Hoje pela manhã elas realizaram os primeiros ensaios no palco do evento e vamos mostrar para você. Fique com a gente que tem ainda muito mais. O Olhares está só no comecinho. Neste ano Florianópolis completou 289 anos, mas pode ficar 53 anos mais velha e comemorar em 2016 343 anos. É isso mesmo. A mudança na idade da capital do estado foi aprovada na Câmara de Vereadores através de um projeto de lei. Mas para começar a valer ainda precisa da aprovação do prefeito. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou por unanimidade no início desta semana em segunda votação um projeto de lei que altera a contagem do aniversário da cidade. Se a lei for sancionada pelo prefeito, Florianópolis passa a ter como base seu ano de fundação, 1673, tornando a capital 53 anos mais velha. Conforme o vereador autor do projeto, a alteração poderia trazer benefícios para a capital. Benefícios do ponto de vista turístico e inclusive de financiamentos internacionais, a exemplo de cidades mais antigas que possam ocorrer. O tema já é debatido por historiadores da capital há um bom tempo. Nereu é um deles. Há 30 anos ele defende a alteração da data. Entendo que nós devemos comemorar o início do povoamento português na ilha de Santa Catarina e não a emancipação política quando a então Nossa Senhora do Listeiro se transforma em município que vem em 1726, quando ela teria sido fundada em 1673. A data para a nova contagem baseia-se em um estudo realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, a pedido da prefeitura ainda no ano de 2003. Na época foi solicitado um parecer sobre a provável data de fundação da póvoa de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis. Estou analisando dezenas de documentos, porque não é um documento preciso daquela data, escrito naquele momento, um estudo escrito do Dias Velho, por exemplo, isso não existe. Por indicações de informações de outros trabalhos, de outros autores, chegou a este documento e colocando 1673 como o ano de fundação da póvoa. Como o dia e o mês exatos da fundação são desconhecidos, mantém-se 23 de março como a data de comemoração do aniversário da capital catarinense. Através de nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Florianópolis informou que o prefeito César Souza Júnior está em Brasília e que aguarda o envio do projeto de lei para ser analisado. Terceiro mês consecutivo de baixa no comércio, na comparação feita pelo IBGE, entre os meses de janeiro a abril, vários setores foram afetados com a crise. Muita cautela na hora de comprar, ainda mais quando os produtos em questão são móveis e eletrodomésticos, que nem sempre precisam ser substituídos. Como resultado, o pior desempenho no comércio para esse setor, com queda de 16% nas vendas. O momento ruim não é exclusividade de quem trabalha com bens duráveis. Dos 10 setores pesquisados pelo IBGE, 7 tiveram baixa nas vendas e o comércio no geral teve desempenho negativo pelo terceiro mês consecutivo. Combustíveis, vestuários e supermercados também sentiram o impacto da crise. Já na venda de veículos e materiais de construção, a queda chegou a 8,5%. Ultimamente a gente tem que apertar o cinto o mais possível, procurar o preço normalmente de promoção, pedir a Deus que olhe por nós esse ano, que ano que vem melhore. Na contramão do momento, equipamentos para escritório, informática e artigos farmacêuticos tiveram aumento nas vendas. Tem-se sim uma queda na parte de vendas de perfumaria, porém sabe-se que as pessoas, através dessa crise financeira, estão se segurando um pouquinho mais, não estão querendo gastar tanto. Então elas têm mantido um pouquinho mais firme, não estão gastando tanto em relação a esse tipo de produto. Porém a gente continua trabalhando em cima dos nossos medicamentos, mas o que é uso necessário que a gente não deixa de comprar. E também por causa da crise econômica do país, uma das maiores feiras multissetoriais do sul do Brasil foi cancelada em Chapecó. A prefeitura do município deve voltar a realizar a EFAP apenas em 2017. O cancelamento da feira deste ano foi anunciado durante uma coletiva. De acordo com o prefeito, a crise econômica e o não repasse de verbas do governo federal foram os fatores que levaram a decisão. Na mesma forma, os empresários, as empresas e as entidades que participam ativamente da coordenação, trazem informações de muitas empresas patrocinadoras e também expositoras com dificuldades, já nesse momento em que a crise se acentua em participar do nosso grande evento. Não tem como fazer uma meia EFAP. A EFAP tem que ser inteira, plena, revestida de sucesso de público e de negócios. E também com grandes shows nacionais. O custo da EFAP 2015 seria de mais de 2 milhões de reais. De acordo com a Comissão Central Organizadora, os expositores que já pagaram pelo seu espaço deverão ter o dinheiro devolvido. O momento é delicado no país, porque além da redução nas importações e exportações, nos últimos 12 meses o desenvolvimento da produção industrial diminuiu 5,8%. Por isso, os empresários estão analisando com maior cautela os investimentos. Mas a gente tem que pensar com a razão e não com a emoção, né? E foi difícil de tomar essa decisão? Foi difícil. Mas nós acreditamos que foi a maior decisão, pelos fatos que está ocorrendo não em só Chapecó, mas a nível brasileiro, a nível de Santa Catarina, a nível nacional e internacional. A vigésima edição da EFAP deverá ser realizada em 2017, quando Chapecó completa 100 anos. A Comissão Central Organizadora deverá ser mantida e os dirigentes da feira devem buscar novas alternativas para a realização do evento. Então vamos fazer uma reengenharia, vamos aproveitar a observação desse momento de estagnação da economia nacional para repensar o modelo, para observar também outras experiências bem-sucedidas e podermos ter uma feira de sucesso em 2017. Fatalmente ela terá que acontecer. Olha, é cada vez mais frequente escutarmos que conhecidos amigos, familiares, são vítimas de assaltos. E os assaltantes estão usando muito mais as chamadas armas brancas como facas. Hoje mesmo, Moretson, por coincidência, até eu já sabia dessa entrevista, eu estava numa padaria quando eu escutei um rapaz comentando com um amigo que foi assaltado ontem na região ali do Floripa Shopping por dois indivíduos que estavam usando uma faca. Seja bem-vindo ao Programa Olhares, um prazer tê-lo aqui. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos caros telespectadores. Então, essas histórias são cada vez mais comuns nas redes sociais também, volta e meia acontece de a gente ler um relato a respeito disso. E eu começo perguntando, você que é especialista em segurança, por que o uso de facas vem crescendo? É pela disponibilidade da faca. A disponibilidade elevada desse material, que é vendido sem controle pelo país inteiro, torna acessível a quem tiver mal intenção do seu uso. Porque, inicialmente, a faca não foi desenhada para isso. Ela foi desenhada para o uso doméstico, para o uso culinário. Mas, é um instrumento perfuro cortante, e você consegue, então, com má intenção, torná-lo numa arma. É, a facilidade que se consegue, basta abrir a gaveta da cozinha, né? Quase toda casa tem uma faca, tem uma tesoura, tem uma chave de fenda, que são objetos que servem para fins intimidatórios ou para agressão. E, por si só, uma faca, por mais simples que seja, você trouxe aqui alguns exemplos, a mais simples qual que é? Aquela ali? É, a faca de cozinha, essa é tradicional, faca de passar manteiga no pão. Isso é intimida, não é intimida. Exatamente. A intenção, a agressividade do portador da faca, o seu comportamento, é que gera a intimidação. Eu costumo fazer a seguinte comparação, é preferível você enfrentar um homem armado de fuzil, mas que esteja calmo e passivo, do que um agressivo armado com uma faca. É a agressividade, é o comportamento agressivo do ser humano, e não da faca, porque ela é inerte, é o do comportamento do ser humano, é que a torna um instrumento perigoso. Essa amostragem aqui, são facas que estão, são de minha posse, né? Que são as tradicionais facas de cozinha, essas hoje se tornaram bastante populares, né? Com a serra, tem faca para churrasco. Faca de churrasco, são dois modelos. São itens muito perigosos e que qualquer pessoa adquire no supermercado, ou não especializada de culinária, né? Na sua opinião, é possível existir um controle em cima dessas facas que são consideradas armas brancas? Sim, eu acho que o Inmetro, que é um instituto de reconhecida competência, ele poderia estabelecer uma medida, as dimensões e formato das lâminas, por exemplo, a partir de uma determinada dimensão, essas lâminas poderiam ser gravadas em fábrica com número de série. Assim como são as armas de fogo. Tá. E ao ser adquirido por maiores de idade, que nem esse controle existe, esse número de série fica atrelado ao CPF do comprador. Por exemplo, eu vou comprar um jogo de talheres no supermercado, ou uma faca para dar de presente. Mas se eu for dar de presente... Ah, sim. Este é um fator que tem que ser analisado tecnicamente. Porque se você é o comprador, ao fazer a compra, é o seu CPF que fica atrelado. Certo. Se você presenteou, isso tem que ser modificado. É possível criar um mecanismo jurídico dessa modificação. Sim. Ou até de atrelação dos dois CPFs, né? O que adquiriu e a quem foi dado de presente. Mas por que que isso eu sugiro como sendo uma possibilidade de controle? Porque imagine se há 40 anos atrás isso já tivesse sido feito. Porque as facas são bem duráveis. Se as facas vendidas a partir de determinada dimensão já tivessem um número de série controlado, atribuída a um CPF, ou seja, alguém comprou, o Sr. José Maria comprou essa faca no supermercado, e essa faca foi roubada da casa dele e foi usada num crime, você tem um início, pelo menos, para começar uma investigação. Tá. Foi roubada na casa do Sr. José Maria, a polícia sabe disso, porque foi atrelada ao CPF dele. E vamos lá na casa do Sr. José Maria, vamos ver se a gente colhe uma digital, vamos ver se a gente colhe uma imagem de uma câmara de segurança do vizinho, se alguém anotou a moto do assaltante. Existe um ponto de partida. Um ponto de partida que hoje não tem. Não tem. Hoje não tem. A faca hoje é o portador. Isto vai resolver o problema da criminalidade dos assaltos com facas? Não. Mas vai começar uma movimentação do Estado em relação a esse problema. Entendi. Para tentar minimizar, pelo menos. Porque a gente fica muito inseguro. É tudo muito frágil, né? Aproveitando a sua presença, existe muita polêmica. Hoje, voltando ao caso da padaria que eu escutei eles contando, um dos rapazes disse, ah, perna que não foi comigo, porque eu teria reagido, porque eu carrego comigo um canivete. E aí o perigo dessa reação, eu sei que os especialistas recomendam não reagir. Não reagir. Porque o assaltante tem a vantagem da surpresa. É a surpresa que é a grande arma do assaltante. Tanto é que é verdade que se assalta até com arma de brinquedo. Mas por quê? Porque se pega de surpresa a vítima. Se houver outro assaltante que você não viu essa sua tentativa de reação, pode causar uma tragédia, porque você não percebeu um segundo assaltante que está dando cobertura ao seu parceiro. A gente nunca sabe em que situação que está lidando. Não funciona. Isso vale, essa orientação Moretzon, vale também para pessoas que lutam... São treinadas, são... É, que treinam para a defesa pessoal, por exemplo. Essas pessoas que são praticantes de artes marciais, eu já pratiquei por força da carreira militar, né, esse tipo de treinamento, eu reconheço que uma pessoa muito adestrada nessas artes, nessas técnicas, ela consegue desarmar um agressor armado de faca. Ela consegue. Se ela estiver muito bem treinada. Acontece que eles nunca vão de um para um. Eles vão de dois para um, de três para um, né. Então, o cenário fica muito difícil. Você é pego de surpresa. A reação na televisão, nos filmes de ação de Hollywood, a vida real é muito diferente. Então, eu recomendo fortemente, não reaja. Entregue aquilo que lhe for pedido, por mais que lhe doa, né, porque depois você vai tentar recuperar isso. Procure prestar atenção em detalhes que façam a diferença na hora do depoimento na polícia. Tá. Se ele tem uma cicatriz visível, se ele tem uma tatuagem, se o cabelo foi pintado, se é careca. Sotaques, é muito importante o sotaque do assaltante, porque o assaltante conversa no assalto. Isso. Ele fala com você, ele fala com o parceiro. Quanto mais detalhes, melhor. Quanto mais detalhes, melhor. E o interessante é dizer que não existe mais horário de perigo, né? Não. Porque antes existia essa crença, ah, depois das oito, depois das dez da noite, hoje é a luz do dia que vocês estão comentando. É a luz do dia, sim. Exatamente, assalto com facas. Porque a faca é mais fácil de ser descartada. Também. Ele assalta com a faca e joga a faca num bueiro, em algum lugar. Então, o descarte, além da disponibilidade, o descarte da faca é mais fácil. Ele é um item muito barato, né? Tá ok. Moretso, muito obrigada. É um prazer. É um prazer tê-lo aqui. Até a próxima. Obrigada. Depois do intervalo, uma entrevista sobre um dos principais transtornos da atualidade, a ansiedade, Karina. E aí nós vamos conhecer também a história de um jovem estudante que é destaque em uma matéria que não agrada a muita gente, a física. E tem também Selma Light. A gente volta já já. Olhares, oferecimento. Todo mundo tem um grande motivo pra comprar no Queriz. Junho é o mês da beleza em Santa Catarina. E a Band traz o show de glamour, charme e elegância. Todas as candidatas querem representar o Estado no Miss Brasil. Mas apenas uma irá realizar esse sonho. Sábado, 20 de junho, direto da cidade de Itajaí. Transmissão ao vivo a partir das 10 e 15 da noite. Miss Santa Catarina 2015. Lua Gel Noivas e Noivos. Seu sonho começa aqui. Fone quarenta e nove, três cinco, três três, seis mil. www.luagel.com.br No Queriz você encontra sempre a melhor oferta. Colchão solteiro, só cento e quarenta e oito reais à vista. Aqui tem a parcelinha que cabe no seu bolso. Neste colchão casal com molas. Que custa somente trezentos e noventa e oito reais à vista. Ou vinte e nove mensais. E você ainda compra em dez vezes sem juros. Neste box conjugado casal com molas. Só quinhentos e noventa reais à vista. Ou cinquenta e nove mensais sem juros no carnê. Mas é só até sábado. Queriz? Gente nossa! Estado de Excelência. Um observatório de boas práticas. Onde a inovação e o empreendedorismo são destaques. Santa Catarina, Estado de Excelência. Oferecimento Unisul. Conhecimento para cada fase da vida. Fico Agro. Juntos somos mais fortes. Geração Consciente Tractebel. Energia para a vida. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. E Cicobi. Associado a você. Uma hora e vinte e seis minutos. Agora eu quero dar um recadinho bem bacana pra você. Que gosta de ter a casa sempre bonita. Mazote é a nossa sugestão para mobiliar a sua casa. Lá você encontra objetos e móveis de alto padrão. Que além de muito charmosos, garantem conforto e requinte. Aqui em Florianópolis você encontra a Mazote no Shopping Casa e Design na SC401. Na internet acesse mazote.com.br ou ligue 3238 1795 e 3238 2303. Mazote, objeto de estima. É isso aí. Hoje, terça-feira, eu aqui pra falar um pouquinho mais com vocês sobre o mundo LGBT. E eu vou falar hoje sobre direitos. Direitos desses de pessoas que aí tá hoje com uma função de parada, todo mundo falando muita coisa. Pessoas transexuais. Pra conversar comigo hoje, eu trouxe uma advogada muito legal pra falar um pouquinho sobre os direitos dos homens trans. Tudo bom, doutora Tamara? Tudo bem, Selma. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Então, Tamara, você tem uma história muito legal que eu achei assim, conversando com você nos bastidores, eu me encantei com a tua história. Que a Tamara, na faculdade, estudando Direito, por conta de uma situação, você abraçou a causa e começou a defender pessoas transexuais. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tava no quarto período de Direito e a gente tava estudando sobre Direito Penal. E eu li uma reportagem com a Roberta Close, dizendo que o maior medo dela era de ser estuprada. E naquele momento, naquela época, o Código Penal previa o crime de estupro e o atentado violento ao pudor. Sendo que o crime de estupro era constranger a conjunção carnal. E a minha grande dúvida era, se o judiciário, se o sistema todo jurídico não considerava como mulher, não seria caracterizado como estupro. E sim, apenas o atentado violento ao pudor, com uma pena inferior. E eu não entendia como correto. Porque mesmo a situação de uma transexual que tivesse feito a vaginoplastia, né? Tivesse feito a cirurgia completa, ela teria uma neovagina. E uma mulher que tivesse nascido biologicamente do sexo feminino, caso tivesse realizado uma cirurgia de esterectomia, extraindo todo o aparelho reprodutivo e sexual, ela poderia ser enquadrada, ela poderia ser aplicada no estupro. Mas uma transexual, não. Então, eu não entendia essa diferenciação, considerando que o gênero da transexual é o feminino. E é isso que a gente deve respeitar no cidadão, né? No indivíduo. Sim, que depois isso mudou e tudo mais. Exatamente. E hoje você tá com uma causa nova, que você abraçou o direito dos homens trans. O pessoal que tá de casa, quando fala homens trans, mulheres trans, às vezes não entendem muito bem do que a gente tá falando. Homens trans é aquela pessoa que nasceu no sexo feminino, mas mudou para o sexo masculino. Exato. E eles também mudam de nome, fazem tratamento hormonal, e você defende essas pessoas, né? Teus clientes, a grande maioria são homens. A grande maioria agora são homens trans, né? Então, a gente solicita a retificação do registro civil e do gênero. Antigamente, era só solicitado o sexo, porque o sexo é o que vai no registro civil, né? A certidão de nascimento é o que é emitido. No entanto, a discussão do gênero, que já veio por meio das feministas, já é uma batalha antiga, é o que tem sido discutido. Então, valorizar a identidade de gênero e não apenas a sexualidade, só o sexo biológico. E qual o caminho que se faz, que esses meninos fazem para chegar até lá, que você comentou comigo, que é aonde vai? É no registro civil? Onde é que vai? Na vara de família? Então, nós consideramos que o correto é o entendimento em vários tribunais, em várias varas, que é que seja ajuizada a ação na vara da família, tratando-se de uma situação de estado da pessoa, deve ir na vara da família. Aí tem todo o segredo de justiça. No entanto, esse não é o entendimento de todos os juízes. Eles acreditam que deva ir pela vara de registros públicos, porque é uma retificação do nome. Só que quando a gente fala do sexo ou gênero, a gente tem que ir, na verdade, para a vara de família. Você estava me explicando, Tamara, uma coisa que eu tinha essa dúvida. Que lá atrás, lá, até onde vai o nome? Porque tem um nome que sai na certidão e esse nome some totalmente, ele não some totalmente. Essa é uma grande discussão também, porque, na verdade, o que a gente tem ao nascer é o registro de nascimento. Então, é um livro que fica lá no cartório, com todas as informações da pessoa natural. Então, quando é realizado a retificação do registro civil, é lavrado uma certidão. A certidão é um extrato daquele registro que está no cartório. Então, na certidão, não vai sair averbado que existe uma cirurgia de transgenitalização, que houve um processo judicial. Mas, anteriormente, vinha na certidão de nascimento, alteração do nome em decorrência de um processo transexualizador. E isso nós entendemos que é a mesma coisa, né? Continua a mesma coisa, né? Então, ou apenas a ordem judicial também expõe a pessoa de uma maneira que ela não quer. Então, agora, o que acontece? A gente solicita para que não tenha nenhuma averbação, vai constar no livro que está lá no cartório. No entanto, na certidão, ela vem limpinha, com aquela pessoa que realmente é, com o qual ela se identifica. Com o nome que saiu ali. Exatamente. Aproveitar, já que a gente está encerrando aqui, tem muito assunto. Eu quero muito que a Tamara volte outras vezes, para a gente comentar sobre outros assuntos. A gente comentou sobre várias coisas. Mas, mandar um beijo para a mãe da Tamara, que é a dona Eunice. Né, dona Eunice? Beijo, viu? Parabéns pela filha. Ela é sua fã mesmo. Tamara, e volte sempre. Você é muito bem-vinda aqui. É muito esclarecedor todo esse nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Com vocês. Obrigada, Selma. Até semana que vem. E olha só, cálculos e fórmulas confundem muitos estudantes e nem sempre são os conteúdos preferidos em sala de aula. Mas um aluno no meioeste do estado não só gosta, como é destaque. Ele é medalha de ouro na Olimpíada de Física. Quando o assunto é a área das exatas, entender Física e gostar dessa disciplina não é para todo mundo. Ah, eu gosto de Física porque eu gosto de entender como é que funciona o mundo e as coisas ao meu redor, mas é complicado porque envolve muita matemática. É uma matéria difícil, mas o problema mesmo é arrumar tempo para estudar. Mas há exceções e o Marcos é uma delas. Aluno do Instituto Federal Catarinense de Luzerna, ele não só adora estudar Física, como também não acha nada muito complicado. A medalha de ouro demonstra a capacidade do jovem nessa ciência. Ele foi vencedor na etapa estadual da última edição da Olimpíada de Física das escolas públicas. Eu achei bem legal ter a primeira vez que fiz a prova e já vi a uma medalha estadual. Estou pensando em seguir uma engenharia, talvez, para ir bastante de Física. Dedicado, nas aulas Marcos tenta absorver o máximo de conhecimento para na próxima edição da Olimpíada também se destacar. E além disso, a conquista também serve de incentivo a outros colegas. Isso faz com que eles se motivem e também levem como desafio que é possível. Basta ver empenho, dedicação e que esse prêmio, claro que é um mérito para a percância de muitas pessoas que sem empenho e tem isso como objetivo. Este domingo em Chapecó está acontecendo a 12ª Semana do Escritor e Festival Literário. Um evento que reúne boas obras com preços acessíveis e ainda apresentações artísticas e contação de histórias. Olhares atentos para a conversa com o escritor na Arena de Histórias. Uma manhã diferente para vários estudantes. Já no Festival Literário, tem livros para todos os gostos e bolsos. Além disso, quem passar pelo evento vai encontrar personagens da literatura infantil que estão contando histórias. O que a gente aprendeu lá dentro foi que meias conversas podem gerar uma história de 200 páginas, 60 páginas, que essa história pode ser mundialmente conhecida. E o que o escritor falou para a gente, que é a opinião dele que importa primeiramente, e não a opinião dos outros, que eles têm que estar satisfeitos com a sua história. Primeiro você tem que ter criatividade de criar os personagens, ter mais ou menos saber o que você vai pôr na história. E depois ele tem que gostar do livro e não os outros. Durante os cinco dias de eventos serão realizados lançamentos de livros, palestras, sessões de cinema, contações de histórias e apresentações artísticas. Então a ação do livro, seja da forma que for, dentro, a partir do manuseio ou do diálogo, sobre que se consiga trazer ele à tona essa viagem que é andar pelos livros. Com dez livros publicados, o escritor português Silvério Ribeiro da Costa será o homenageado nesse ano. Ele já está em Chapecó há 50 anos e acredita que os livros sempre serão a melhor fonte de conhecimento. Que lhe dê independência, né? Mas no Brasil como um todo, e no mundo eu diria assim, eu acho que a literatura vai bem sim, né? Acho que o pessoal continua lendo, apesar de todas essas modernidades que estão aí, essas tecnologias, né? Eu falei antes para você, numa conversa informal, que o próprio Bill Gates, quando quis contar a história da Microsoft, escreveu um livro. Entretanto, esse livro estava condenado à morte 200 anos atrás, né? Quando surgiu a televisão, perdão, o cinema, depois veio a TV, veio a internet, o computador. Mas nada disso desbancou o livro, eu acho que o livro é eterno, ele vai continuar por longos e longos anos. Essa editora de Chapecó acabou de lançar o livro do mito das musas, A Razão das Letras. E a obra já foi premiada pela Academia Brasileira de Letras. Para uma editora sediada em Chapecó, mas nós estamos há 23 anos no mercado editorial do livro universitário, É um reconhecimento pelo trabalho que se presta e uma demonstração de que o que estamos fazendo, realmente, ela tem qualidade e interesse da comunidade acadêmica. A Semana do Escritor e o Festival Literário acontecem até domingo no Centro de Cultura e Eventos em Chapecó. E a entrada é gratuita. O evento lindo tem que ser muito prestigiado. Olha, vamos falar sobre ansiedade, palavra que nos acompanha por muito tempo e que muitas vezes interfere no nosso dia a dia. Mas como evitar a ansiedade, né, Karina, num mundo de correria, de pressa, parece que está tudo mais ágil. É verdade, e por isso a gente convidou a psicóloga Clarissa Ibanez, seja bem-vinda ao Olhares, Clarissa. Bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente, vamos começar do início, como que se desencadeia a ansiedade numa pessoa? Então, a gente tem que entender que a ansiedade é algo que acompanha o ser humano desde a sua existência, né? O que há hoje, na verdade, é um movimento de patologização do que é a ansiedade. A ansiedade, ela acontece quando as pessoas estão diante de situações novas. É comum acontecer e é normal que as pessoas sintam aquela palpitação, frio na barriga, um suador. Vamos dar um exemplo, assim, véspera de uma viagem dos sonhos. De uma viagem dos sonhos, de uma prova importante da qual a pessoa se preparou um ano inteiro, às vezes dois anos, sentia um nervosismo de ser testado, né, nessa situação. Quando que ela se torna algo preocupante? Quando ela realmente paralisa o sujeito. Quando ela, quando a pessoa, depois de estudar dois anos para uma prova de concurso, chega naquele momento, dá um branco, não consegue fazer a prova. Quando ela realmente não consegue agir, tem crise de ansiedade, né, respiração fica ofegante, paralisa. Nas crianças é muito comum, as crianças se tornam agitadas, inquietas, nervosas, tem dificuldade de se concentrar. E o que acontece? Mas, facilmente, os pais levam lá o psiquiatra, ai, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. E muitas vezes é realmente um momento pelo qual a criança está passando, que está com uma dificuldade. E um bom acompanhamento psicológico pode amparar e acolher a criança nessa situação. Então, essa questão de rotular com pressa, né, acaba, é mais fácil, mas acaba indo por caminhos errados. Que muitas vezes, essa ansiedade maior pode ser uma fase, o que vai passar? Depende, assim, o que é inerente do sujeito. A ansiedade é inerente do sujeito. Se tratando de questões mais, assim, que incomodam, que causam sofrimento na pessoa e que não seja passageira, ou seja, a pessoa não consegue sair daquilo com técnicas de respiração, com técnicas de relaxamento. O ideal é que busque uma ajuda, pra saber o que que está por trás, com essas questões daquele sujeito que está levando ele a ter essas crises de ansiedade. Por que que ele está se paralisando na hora, no momento que seria tão importante pra ele, que essa prova que ele se dedicou a vida inteira, o que que tem por trás disso? Então, é importante eu investigar, ir atrás e tentar buscar com um acompanhamento sério o que que está causando isso, né? E a pessoa que já sabe que tem ansiedade, está chegando próximo dessa viagem esperada, sabe que vai ficar ansiosa, o que que ela pode fazer pra tentar minimizar esses efeitos? Bom, diante de uma viagem, por exemplo, ai, tô ansiosa porque eu tenho medo de me perder, de... De avião, medo de avião, né? No caso do medo de avião existem, né, técnicas de respiração, de tentar prever o que que vai acontecer, é... Enfim, agora assim, diante de uma viagem expectativa, sei lá, medo de se perder ou não saber o que vai fazer, não sei falar o idioma, tô ansiosa, né? É tentar se organizar, sempre que a pessoa tá organizada, faz uma lista, faz um planejamento, né? O máximo que a pessoa estiver organizada e conseguir prever situações, a ansiedade com certeza vai acalmar. Ah, em alguns casos, ai, o tratamento é feito através de medicamento, né? Mas antes disso, você falou, por exemplo, na questão de técnicas de respiração, o que mais? Fica em vida rica, se a entidade física ajuda a acalmar, ou gastar essa... Ajuda, com certeza, tem gente que vai... Pratica boxe, vai correr, técnicas de respiração, de relaxamento... Mas é importante que as pessoas saibam que são técnicas pra aliviar o momento, né? É como a pessoa tá com febre e toma um analgésico pra baixar a febre. Mas, e o que que tá causando essa febre? O que que tá causando esse sofrimento? Porque senão acaba só mascarando o momento em momento. Mascaram um sintoma, e é o que acontece também com a medicação, né? É mascaram um sintoma que, depois, pode ser trabalhado com essas questões. E aí varia de sujeito pra sujeito, de pessoa pra pessoa, cada um tem... Cada pessoa é um mundo, né? Cada um tem as suas questões. E, Clarice, o mundo atual contribui pra essa questão de ansiedade, né? Porque o que a gente falou no começo, correria, cobrança, o próprio celular que a gente não larga, que tá sempre ali informações à mão... Eu diria que contribui no sentido de que há mais pressão, as pessoas se sentem mais na obrigação de atender a uma demanda. E que, hoje, com esse movimento de patologização, existe também aquela coisa de... Ah, então eu tenho que tomar um remedinho pra dormir, tem... Em vez da pessoa realmente refletir, procurar ajuda... Sempre existiu, né? Hoje tá mais fácil dar nomes. Talvez por isso, se tenha a sensação de que existe mais. O importante é procurar ajuda sempre, né? Obrigada, Clarice, pela sua participação aqui no Alhares. Obrigada e até a próxima. Agora a gente faz uma rápida paradinha, né, Karina? Na volta mostraremos como foi o ensaio do Miss Santa Catarina, evento que acontecerá neste sábado em Itajaí. E ainda um desafio gelado. A nossa equipe encarou a patinação no gelo, que anima jovens e adultos em um shopping de Florianópolis. Hoje a nossa equipe aceitou um desafio diferente. Eu e o cinegrafista Ronaldo Silveira viemos conhecer a instalação de uma pista de patinação do gelo aqui no shopping da capital. Vem com a gente que a gente te mostra todos os detalhes. Uma hora e quarenta e seis minutos. Se você adora funk, não deixe de participar do Festival Sou Funk da Band Santa Catarina e do programa Sem Sono, que vai revelar o talento do funk catarinense. Deve ter muito talento por aí. Deve ter mesmo. E olha só que bacana. O vencedor ganha a gravação de um CD promocional. O Gabriel Chiru nos conta os detalhes. Atenção, coiqueiros de Santa Catarina. Meu amigo, você tem talento? Manda bem no funk. Então se liga, porque as inscrições para o Festival Sou Funk já estão abertas. Para participar, entre no site soufunk.com.br, leia atentamente o regulamento e inscreva-se. Se liga, hein? Inscrições somente pelo site até 30 de junho. Sou Funk, o festival que vai revelar o talento do funk catarinense. É isso aí, então. Se você tem mais de 18 anos e mora aqui no estado, acesse o site soufunk.com.br, leia o regulamento e faça a sua inscrição de graça. Mas atenção, gente, só valem as inscrições feitas no site. As inscrições por e-mail não são válidas e é uma inscrição por pessoa apenas. Combinado? Boa sorte, então. E as 21 jovens que disputam a coroa do Miss Santa Catarina chegaram ontem a Balneário Camboriú e já passaram por uma série de fotos e avaliações de coordenadores do concurso. É, hoje pela manhã elas fizeram os primeiros ensaios no palco dessa grande festa que acontecerá neste sábado com transmissão exclusiva da Band Santa Catarina. Vida de Miss é assim. Frio? E psicológico? Baixas temperaturas? Aqui não. Mas também quem lembra disso com os coordenadores do Miss Brasil fazendo avaliações? O dia de ontem foi assim. Parada para fotos, desfiles e conversa com eles. Friozinho? Só na barriga. Estou muito feliz com o nível das candidatas aqui em Santa Catarina. Na verdade eu diria que é um dos anos mais disputados e vai ser um grande show, espetáculo final. e diria que Santa Catarina está com a mão já na coroa de Miss Brasil por esse nível, porque eu consegui conversar com todos. Onde nós conseguimos filtrar, eu acho muito importante, esse novo mecanismo do Grupo Bandeirantes que é fazer essa aproximação com o júri paralelo que escolhe então as semifinalistas. E a gente consegue então fazer essa triagem com muita precisão e esse é o objetivo para eleger uma Miss ideal buscando o Miss Universo. Vocês ouviram, né? Esse ano a disputa está acirrada, porém a beleza não é tudo. As meninas terão um grande desafio pela frente, apresentar Santa Catarina. Isso quer dizer conhecer o Estado de ponta a ponta e apresentá-lo para todo o Brasil. O que eu busco é uma mulher com atitude, né? Que tem ideias próprias e ela está ali fazendo com alma e com amor esse papel que é ser a Miss Santa Catarina e representar uma nação toda no Miss Brasil. E eu acho que tem várias meninas com esse perfil e eu estou muito contente do que eu vi aqui em Santa Catarina. Hoje pela manhã, as 21 candidatas ao Miss Santa Catarina chegaram ao Clube Guarani, onde sábado acontece a grande final. Aqui elas fizeram o reconhecimento e a marcação de palco e também aprenderam a coreografia show que promete surpreender o público esse ano. Um show maravilhoso, não posso contar muito, que é um segredo, né? Mas é um show de poderosas mesmo. Vai ser muito bacana, né? Eu tenho certeza que vai estourar aqui, todo mundo vai levantar, vai aplaudir muito porque elas vão dançar muito, né? Uma coreografia bastante sensual, né? No limite também. Foi feito um guarda-roupa especial para essa apresentação. Eu acho que vai ser um espetáculo mesmo, viu? Hoje o dia promete ser corrido. As meninas ainda terão na agenda um tour por Itajaí, mais e mais ensaios e uma palestra de oratória. Bacana e a gente vai transmitir essa festa linda sábado, dia 20 de junho, ao vivo, para toda Santa Catarina. A partir das 10h e 15h você não pode perder. O curso de cinema da Universidade Federal está completando 10 anos. Para comemorar, serão exibidos de graça 20 trabalhos produzidos pelos próprios universitários. Nós vamos conversar mais sobre o assunto com a Karine, que é produtora, e com o Carlos, diretor de filmes. Karine, qual que é a proposta poder ampliar essa produção catarinense, essa produção dos universitários para mais pessoas? A proposta é poder mostrar esses filmes, porque a gente tem poucas janelas de exibição aqui em Florianópolis, que dão conta dessa produção toda dos alunos. Então, a Fundação criou esse espaço para que os alunos possam mostrar e possam também debater sobre as condições de produção que a cidade está oferecendo para esse tipo de produção alternativa, que não visa o circuito comercial. Tá. E a mostra acontece hoje e na próxima quinta-feira. Uhum. E daí a ideia... Os filmes são representações de todas as turmas, assim, que passaram pelo curso. E se eu ia perguntar para você, que tipo de conteúdo é produzido? Tem algum que se destaca? A gente tem filmes que já passaram por festivais, que geralmente são os trabalhos de conclusão de curso, que têm um empenho maior. E temos produções de disciplinas, né, que são feitas ao longo do curso e alguns que se destacaram mais, assim, que a gente acabou... que a gente vai trazer. E são filmes que, de fato, representam essas turmas que passaram pelo curso e que agora vão poder... o público vai poder ter acesso. Tem longa, tem curta? São curtas-metragens. São todos curtas-metragens. Longa ainda não chegaram. Ainda não chegaram, mas vamos chegar lá. Essa é a ideia, né? Carlos, conta para a gente, quando fala em cinema, ainda fala, ah, é um mercado muito difícil, é um mercado muito competitivo, né? Em Santa Catarina, mas ainda... A gente sabe que existem janelas se abrindo, mas ainda muito devagar em comparação a este Rio-São Paulo e no exterior, então não se fala. Como é que você vê o cenário aqui no Estado? Bom, boa tarde. Boa tarde. Aqui, o cenário de Santa Catarina tem... é uma coisa difícil de... é complicado de se falar, envolve vários fatores, mas o principal de produção que se tem aqui de cinema é com base em incentivos, incentivos de leis, de... leis de incentivo fiscal e tudo mais. que estimulem a produção, né? E editais. Mas, ultimamente, principalmente até nesse ano, nós temos sofrido algumas... alguns problemas, algumas dificuldades nessas áreas, assim. Teve um último edital que até hoje... que até há pouco tempo não tinha sido pago e tudo mais. Ano passado, em 2014, nós tivemos editais que não saíram e tal. E tudo isso, apesar de muitos esforços da classe, através de suas representações, como na Cinemateca Catarinense, o Fórum Setorial, que também está tentando... é... tentando-se com um pouco mais de força para brigar por esses... para que esses recursos, de fato, apareçam, né? Ainda é. Ainda é difícil. A burocracia em terra... Ainda é difícil. E porque, justamente, a... tudo que a gente tem... ou melhor, o que a gente mais tem para contar para poder produzir e viabilizar projetos, principalmente na área de ficção, claro, ainda é dependente muito de editais, né? Claro. E na parte... parte de incentivo privado, é muito difícil, aqui em Santa Catarina, pelo menos. E, enfim, por enquanto está nessa situação. A gente está vendo uma amostra, esse qual que é, Karine? Esse filme é o Avera Sangue, que é um curta-metragem que o Carlos dirigiu. Ah, conta para a gente, Carlos. É, esse... Avera Sangue. Esse... Rapidinho, por favor, olha ali, eu já tenho a plaquinha de ser. É, o legal dessa amostra é que ela... ela abrange... ela demonstra exatamente... há uma progressão do curso no sentido de... melhor estruturação e tal. E esse curta é interessante, porque ele pega uma... justamente o período de transição, de uma parte... de um período que não tínhamos recurso nenhum no curso, em termos de estrutura material. E agora que estamos melhorando nesse sentido. Mostra uma evolução, assim. É, mostra um período de transição. Que bacana. Karine, aberto ao público, a partir de que horas? No Ito, a gente tem 45 lugares, então é bom chegar um pouquinho antes, começa às 7. Às 7 hoje e quinta-feira que vem também. Tá certo. Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigada. Tem mais reportagem no Olhares. Karina. E olha só, a temporada de inverno também pode ser de muita diversão. A brincadeira na pista de patinação já está atraindo muita gente em um shopping aqui da capital. E hoje a nossa equipe foi até lá e teve uma manhã bem divertida. Olha só. Hoje a nossa equipe aceitou um desafio diferente. Eu e o cinegrafista Ronaldo Silveira viemos conhecer a instalação de uma pista de patinação do gelo aqui no shopping da capital. Vem com a gente que a gente te mostra todos os detalhes. Antes de começar, é preciso prestar atenção em alguns detalhes. É obrigatório o uso de equipamentos de segurança. Capacete, cotoveleira e joelheira. Depois sim os patins. Tudo para garantir que a brincadeira seja segura. Estamos aqui junto com a Ana Paula que é gerente dessa empresa que trouxe a pista de patinação aqui para esse shopping da capital. Ana Paula, já é tradição aqui em Florianópolis essa pista de patinação, né? Já é tradição aqui no shopping. Todo ano tem a pista de patinação no gelo. E a gente inaugurou dia 10 de junho e vai ficar até dia 2 de agosto. E a gente está esperando a galera para vir patinar, para poder se divertir. E agora chegou a minha hora de encarar esse desafio gelado. Vamos ver como é que eu me saio. Agora a gente está aqui junto com o Lucas que é o monitor aqui da pista de patinação. Lucas, essa vai ser a minha primeira vez. Vai ser muito difícil? Eu vou cair alguns tombos? É normal cair alguns tombos assim mas mantendo equilíbrio assim a calma, você consegue. Não é muito difícil. Então vamos lá, vamos ver. Chegamos. Então Lucas, como que eu me saí nessa minha primeira experiência na pista de patinação? Você foi bem, não caiu nenhuma vez. já tinha uma noção do roller. Foi fácil, não foi? Foi fácil e foi bem divertido. Fica então o convite para quem está nos assistindo. Essa é uma ótima opção para aquecer nesses dias gelados no inverno. Que bacana. Olha, a Bruna mandou bem e não teve tombo. Você saiu muito bem. Muito bem. Pela primeira vez, né? E olha só, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta um pouquinho mais cedo a partir da uma hora da tarde. Isso porque a Band transmite a Liga Mundial de Vôlei o jogo entre Brasil e Itália. Então, tá combinado. Nos vemos a uma hora da tarde. Amanhã tem mais olhares. Beijo, até lá. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri